Ministro, estou aqui a gostar ali do número 14 ao celebro em defesa central de Grande Belém. Muito agressivo também, a tração, quando digo agressivo despertivamente, está em todas, está em todas. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. E aí 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 E aí